Você está na Rede Nordeste, com Magno Martins. Entrevista. Entrevista. Bom, minha gente, eu postei no meu blog ontem uma matéria muito emocionante de uma conterrânea minha de Afogados da Engazeira, que fez uma surpresa a mãe dela lá em São Paulo, vestiu o uniforme de faxineira na formatura dela para fazer uma surpresa à mãe. E essa matéria emocionou o Brasil inteiro. Nós conseguimos localizar a Roberta Macena. Ela tem 25 anos e ela está na ponta da linha agora com a gente. Boa noite, Roberta. Boa noite, Magno. Tudo bom? Que coisa linda você fez. Um gesto realmente de quem ama a vida e ama a mãe, né? Sim, com certeza. Como é que foi essa sua ideia, Roberta? Então, na verdade, logo quando eu entrei na faculdade, eu já pensava em alguma maneira de homenagear ela pelos todos os esforços que ela fez por mim ao longo da vida. Não só por mim, mas pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão. E até mesmo pela família dela, que infelizmente a gente mora longe deles. Então, a gente não tem um contato pessoal, mas a gente está sempre entrando em contato com eles e conversando. E ela super sempre presente, mesmo distante. Ela criou você como faxineira com muitas dificuldades, evidentemente. E você chegou em algum certo momento da vida a ajudá-la também? Com certeza. A minha mãe já trabalhou de diversas coisas, né? Ela saiu de casa e ela trabalhou como empregada doméstica, na fase adolescente, jovem dela. Aí ela ficou mais velha. Ela fazia loja teria para vender. Ela trabalhou como cuidadora de idosos. E aí ela começou a trabalhar como faxineira num prédio. E hoje ela é encarregada de limpeza. Eu já ajudei ela diversas vezes com várias coisas. Desde fazer as bijuterias com ela. Até de pegar faxina para fazer por fora. Porque eu não me envergonho nem um pouco disso. Eu me envergonharia se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Então você também chegou em certos momentos de dificuldades a ser faxineira também com a mãe. Então, graças a Deus, hoje aqui moramos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Meu pai é taxista e a minha mãe é entregada doméstica. A minha mãe é encarregada de limpeza. Hoje, graças a Deus, aqui em Santos, hoje em dia, quando eu era muito pequenininha, quando eles chegaram aqui e começaram a vida deles, passamos um pouco de dificuldade. Agora a gente está bem. E mesmo bem, eu ajudo ela, porque eu não trabalho de carteira assinada. Eu faço questão de procurar de alguma maneira para conseguir fazer meu dinheiro. Então, eu ajudo ela. Hoje eu aprendi também a desenvolver o trabalho de manicure. Já trabalhei em diversos lugares para ajudar. E você, Roberta, agora com esse diploma de pedagoga nas mãos, o que você pretende fazer? Bom, eu pretendo agora poder trabalhar, poder fazer um concurso, trabalhar num estado, de preferência que seja um estado nordestino, porque eu gosto muito, gosto muito da Bahia, gosto muito de Pernambuco, do Maranhão. Acho muito incrível todos os lugares. E eu gostaria de continuar, primeiramente, estudando, para ir me aperfeiçoando ao longo do tempo, para conseguir, quando atuar, ser uma profissional exemplar. Para sempre estar desenvolvendo nos alunos a criatividade, para sempre estar desenvolvendo nos alunos o aprendizado, né? Poder proporcionar a eles muitas das coisas das quais a gente não teve na escola, que é a autonomia, que é a gente trabalhar a questão da nossa humildade com o próximo. Isso é muito importante. Roberta, conta aí em detalhes como é que você preparou essa homenagem à sua mãe. Ah, então, foi assim. Eu coloquei escondida a blusa na minha bolsa antes de sair de casa. E no dia da colação a gente teve a sessão de fotos. Como eu estava vivendo esse caos do coronavírus, eles não puderam estar presentes. A transmissão foi pelo YouTube ao vivo. E somente na sessão de fotos eles puderam estar ali. Então, eu aproveitei o momento para a gente, para poder fazer essa homenagem surpresa a ela. Eu coloquei a camiseta, eu conversei com o fotógrafo que ia fazer isso, pedi para ela fotografar o momento que estivesse acontecendo, né? A surpresa. E aí eu coloquei a camiseta dela por baixo da beca. E na hora que a gente foi fazer as fotos, começou a fazer as fotos. Quando você foi fazer as fotos com ela, eu já abri um pouco a beca assim para ela ver. Ela começou a chorar e todo mundo começou a chorar, todo mundo ficou emocionado. E aí deu o que deu. E o que é que ela te falou naquele exato momento? Na verdade, a gente só se abraçou e choramos juntas. Porque não tem palavras, né? Acho que não tem palavras que expressem qualquer sentimento que a gente sentiu ali. Só a gente sabe o que a gente sentiu. E ela apenas falou que me amava, foi que eu amava ela. Mas eu acho que nem isso foi o suficiente para homenagear a mulher maravilhosa que ela é, a história incrível que ela tem. E é isso. Agora, Roberta, eu estava falando com ela agora há pouco, ela não gostou da palavra miséria na reportagem do G1. Vocês realmente passaram dificuldades, viveram na pobreza, ela principalmente, que ela veio do sertão do Pajeú, mas ela não gostou de ser tratada na miséria, porque ela disse que não existe miséria no Brasil, existe pobreza. Você concorda com ela? Vocês nunca viveram na miséria, mas sim, vocês admitem que viveram com muitas dificuldades na pobreza, é isso? Sim, a minha mãe, quando era mais nova, ela realmente passou por dificuldades. E eu, quando nós éramos pequenininhas, quando eu era pequenininha, com meu irmão também, a gente passou por dificuldades, mas não nos temos a miséria. Eu acho que foi colocado de uma maneira um pouco expressiva demais. É, preconceito, preconceito com o Nordeste, porque acha que todo mundo que vem do interior do Nordeste é miserável, né? Exatamente, parece que o Nordeste é um dos lugares mais bonitos, tanto culturalmente, tanto tradicionalmente falando. Nós vemos o litoral que, né, nossa, porque o Nordeste é isso e aquilo, mas todo mundo passa as férias aonde? Fernando de Noronha, Salvador, Isso, isso, não é verdade? É verdade. Então, aí todo mundo fala isso e aquilo do Nordeste, mas passa as férias lá. Eu concordo completamente com a opinião da minha mãe, a gente conversou depois sobre isso, entendeu? É, acredito que tenha sido mal entendido, né, pra utilização dessa palavra, exatamente porque, num momento, eu tô morando numa outra cidade, né? Ela me disse que você já arranjou um emprego, é isso? Sim, sim, eu trabalho num hotel aqui em Ubatuba. E aqui é um hotel, tipo um hotel mais pro sertãozinho de Ubatuba, na praia, como se fosse uma comunidade caixara. E aí aqui a gente faz o que? Agricultura, a gente planta, a gente colhe, exatamente o que acontece em lugares interiores do nosso país, né? Em lugares onde a pessoa tem contato com a terra. Então, a gente acaba confundindo essa questão do agricultor com a pobreza, entendeu? E não é completamente diferente. Roberta, essa reportagem mudou alguma coisa na sua vida? Como é que foi a repercussão? Então, né, era uma coisa só pra ela. Realmente, eu gostaria, sim, que o mundo inteiro a conhecesse, porque, além de ela ser uma pessoa incrível, a história dela se repete, entendeu? Então, nós, nós devemos valorizar a história de vida de cada um que passa pela mesma situação e ter muito orgulho disso, entendeu? Porque somos nós que construímos essa história. Somos nós que conseguimos os nossos direitos. E isso, pra mim, foi muito legal, porque eu tô conseguindo levar essa ideia à frente. e muito bacana, porque tá todo mundo conhecendo ela, né? Porque um dia eu falei pra ela que o mundo ia conhecer ela. Eu não sabia que ia demorar pouco tempo dessa forma. Eu achei que ia demorar um pouco mais. Pois é, Roberta. Teve até um leitor que leu no meu blog e disse tinha que ser lá do Pajéu para fazer um gesto desse. Qual é a identidade que você traz do Pajéu? Eu conheço aquela região e eu acho fantástica. Quando eu era mais nova, eu lembro de ter ido algumas vezes passar minhas férias lá. E eu agradeço muito tudo isso que me ensinou, entendeu? Exatamente por isso, pela humildade das pessoas, por o olho no olho, pelo coração, entendeu? Então, tipo, tudo isso foram pequenos momentos, foram pequenas conversas, foram conselhos que eu ouvi da minha avó, da amiga da minha avó, da minha tia, dos meus primos, que foram, aos poucos, construindo isso dentro de mim. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter essas raízes, entendeu? Porque, de verdade, eu não me sinto nada comparado a ela. Nada comparado a minha avó, que é uma mulher fantástica. A minha mãe é outra mulher incrível. Então, eu acredito realmente que, não só elas, mas como todas as mulheres do Nordeste, de todos os estados, todas as mulheres de outras regiões do país também, que são muito fortes e que sobrevivem ali na luta, na batalha diária pelos seus filhos. Tá aí, ó. É isso que eu quero que as pessoas sintam orgulho dos seus pais, dos seus avós, dos seus colegas, mas de todas essas pessoas que estão aí todos os dias batalhando em condições que nem sempre são boas, mas estão ali batalhando firme e forte. Roberta, você está sendo ouvida agora no Nordeste, especialmente em Afogados da Engazeira, a terra dos seus familiares. Eu queria identificar você com o pessoal de Afogados. Eu sei que você é da família Macena. Eu conheci, inclusive, me parece que um tio teu. Renato Macena, isso? Isso, Renato. Meu tio Renato. Que já morreu, né? Isso, ele foi contemporâneo meu, Renato. Isso, ele morreu já tem alguns anos. Eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro que era bem... Acho que foi em 2010, entre 2009 e 2011, ou até menos. Fazem muitos anos. Mas, realmente, ele morreu, ele sofreu um acidente de carro na volta pra casa, na estrada de Minas, e acabou sendo enterrado na cidade mesmo, em Afogados. E quem são os seus familiares mais lá em Afogados, para as pessoas que estão vindo te identificar lá? Olha, a minha avó é a Maria das Graças de Olizeira, uma mulher incrivelmente incrível. Se eu não me engano, ela mora no Ficha São João. A minha tia é a Marimene. E o meu avô paterno, né? É o Anísio Macena. Seu Anísio Macena. Inclusive, ele era comerciante lá em Afogados. Isso, isso mesmo. Que ficou a vida inteira morando no mesmo lugar. Ele era seu avô. Pelo sinal. Desculpa, pelo sinal. O sítio da minha avó é perto de Tão Sinal. E pelo sinal. Eu sei, ali é São João da família dos Mariano. Tem muito Mariano naquele São João ali. Isso, exatamente. É lá mesmo que eles são. Nossa, brinquei muito no imbuzeiro ali. Já caí várias vezes a árvore. Tudo certo. Firme e forte. Muito bem, Roberta Marcena. Um prazer muito grande de ouvi-la. Parabéns pelo seu gesto. Você realmente mostrou dignidade e amor a quem te estendeu a mão e te deu a vida. Muito obrigada, viu? Gratidão total de poder falar no programa, de poder estar em contato. e eu quero mandar um recado, então, pra galera. Pessoal, nunca desistam dos seus sonhos, entendeu? Nós estamos aí e nós vamos dominar o mundo. Lembre-se disso. Nós vamos dominar o mundo. A nossa força vai dominar o mundo. Pode acreditar. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada a você. Frente a Frente com Magno Martins. Frente com Magno Martins.